Vai sentir, tu não é seu cigarro, o sujeito que tá Eu perco o sentido Se você tá perto, eu não sei controlar E eu te preocupo, nem falo Batei numa mesa de bar E nessa saudade, no fundo de um copo Tento te encontrar Você senta a minha voltada, eu tô entrando Se quer dançar comigo, olha sempre a chão Sozinha, você quer ser uma bagaceira Você não quer ser minha Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou doer Vou voltar pra gerar Você vai me ver e chorar, vai ligar Você vai me ver e chorar, vai ligar Ai, que eu caí, linda Ai, que eu sei das consequências, assim vou ir É que vale a pena, vale a pena Que eu olho pra quem já está fodido Ai, que eu olho pra mim